E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone. Pois bem amigos, como vocês sabem, alguns dos títulos mais populares da Vertigo chegaram ao fim nos Estados Unidos, como Senna, Prelúdio e Fábulas, apenas para dar dois exemplos. Sendo assim, o seu decidiu dar uma renovada e lançou 12 novos títulos ao longo dos últimos 3 meses. É claro que o Convizono conferiu todos eles e eu decidi trazer para vocês 6 dos meus preferidos. Eu vou começar falando um pouco de Unfollow, número 1. Unfollow, em português, significa deixar de seguir e é um termo conhecido para qualquer um que utiliza o Twitter. Em Unfollow, o criador de uma grande rede social está à beira da morte e decide dividir sua fortuna entre 140 pessoas escolhidas ao acaso. Acontece que um personagem misterioso decide sair à caça de cada um dos felizardos. Unfollow é escrito pelo Rob Williams, o mesmo roteirista do excelente novo título do Caçador de Marte. E é desenhado pelo Michael Dowling, cujo traço me lembra bastante o Frank Quitely. Em seguida, eu tenho aqui Art Ops, número 1, escrito pelo Sean Simons e desenhado pelo Michael Allred. A arte do Allred, inclusive, foi o principal motivo pelo qual eu comprei isso aqui. Art Ops é uma série malucaça e o autor estava com certeza sob influência de drogas pesadas quando escreveu isso aqui. No mundo de Art Ops, as pinturas tomam vida e fogem dos seus quadros. Os encarregados de resgatar as pinturas são os Art Operatives, daí o nome do título. O protagonista é Reggie Riot, que é um desses Art Operatives e que ocupa hoje uma posição que costumava pertencer à sua mãe. Acontece que ele tem um segredo que pode afetar a sua habilidade de interagir com as obras de arte. Art Ops é psicodélico, a arte é incrível e eu recomendo fortemente esse título. Em seguida, eu tenho em mãos Jacked, escrito por Eric Kripke, que é o criador do Supernatural e desenhado pelo John Higgins, que já trabalhou em Hellblazer. Jacked é a versão vértigo de um super-herói moderno. Josh Jaff, que é esse cara que vocês veem aqui na capa, é um pai de família meio neurótico, passando por uma crise de meia-idade. Ele compra pela internet umas pílulas meio suspeitas, pra aumentar a sua concentração e ajudar ele a sair da lama. Mas, pra surpresa do Josh, as pílulas lhe conferem super-força, mas a um custo. Elas são altamente viciantes. Jacked é um título irreverente e altamente crível, que analisa os altos e baixos da vida no super-herói no mundo real. Em seguida, eu tenho aqui Twilight Children, número 1, escrito pelo Gilbert Hernández e desenhado pelo incrível Darren Cook. Em Twilight Children, que pode ser traduzido como criança de um crepúsculo, uma esfera branca e luminosa surge no litoral de um vilarejo do que parece ser o México. Um grupo de três crianças naturalmente toca no objeto pra ver o que era. A esfera então explode, deixando as três crianças totalmente cegas. Ao mesmo tempo, uma jovem que parece ser uma alienígena é encontrada na praia. Ela é recebida pelos locais e logo passa a ser investigada por dois agentes disfarçados da CIA. Ela também passa a ser examinada por um jovem cientista que logo se apaixona por ela. Todas essas pessoas vão precisar se unir pra descobrir que é essa garota e evitar uma invasão alienígena. Em seguida, eu tenho aqui Clean Room, escrito pela Gayle Simone e que marca a estreia da autora no selo vértigo. Clean Room fala de Astrid Miller, a enigmática guru de uma gigantesca organização de autoajuda. O noivo da jornalista Chloe Pierce decidiu ler o livro da Astrid e dentro de três meses estava morto. Alguma coisa no livro da Astrid Miller fez com que o Philip estourasse a sua cabeça dentro da cozinha nova da Chloe. E agora a jornalista tá numa missão pra descobrir quem Astrid Miller realmente é. E principalmente descobrir o que é a Clean Room, a sala limpa de quem todo mundo fala. Onde o seu pior medo e os seus piores momentos são revelados. Chloe tem a intenção de mergulhar na sala limpa e derrubar o império de Astrid Miller. Em seguida, eu tenho aqui Sheriff of Babylon, número 1. Sheriff of Babylon, em português, quer dizer xerife da Babilônia e conta a história de Chris Henry. Antigo oficial da polícia da Flórida, Chris Henry aceita um contrato pra treinar novos policiais no Iraque. Quando um dos seus alunos é encontrado morto, Chris se vê obrigado a juntar forças com o Nassir, o último policial remanescente em Bagdá. Por trás da parceria entre os dois policiais, nós temos a misteriosa Sofia, uma iraquiana educada nos Estados Unidos que retornou ao país pra tomar conta do submundo do crime da cidade. Essa minissérie de drama, suspense, guerra, se passa em 2013, em plena ocupação americana no Iraque. O que torna Sheriff of Babylon extremamente interessante é que ele é escrito pelo Tom King, que antes de escrever GB, era agente de operações na CIA. Esse é, na minha opinião, o melhor quadrinho da leva. Então tá aí, seis novos títulos da Vertigo que você não pode deixar de ler. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Você também pode assistir os últimos vídeos clicando aqui do lado. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo. Como que zão?